Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora para as notícias de hoje. Começando com coisa boa, a Epic Games Store confirmou que continuará distribuindo jogos grátis. Glória a Deus, né? Bom, a redução massiva na Epic Games, que conferimos recentemente, não afetará as distribuições gratuitas da loja, já que o serviço continuará a dar os jogos gratuitos aos usuários da plataforma. A empresa anunciou isso no âmbito de apresentação da Unreal Fest 2023, onde Kylie Billing, o diretor de estratégia de produto e conteúdo da Epic Games, mencionou que os jogos gratuitos na Epic Games Store continuarão a ser distribuídos. Billing disse ainda que o programa continuará a ser um fator importante para atrair usuários e convertê-los em usuários pagantes na plataforma. E segundo a apresentação da Epic Games, a iniciativa atraiu mais de 90 milhões de novos usuários até o momento, desde lá do início da loja em 2018. A apresentação também discutiu melhorias no desempenho da vitrine da Epic Games, no qual o foco da empresa agora é começar a melhorar o tempo de inicialização e depois se esforçar para melhorar o tempo de recuperação do painel do sistema. O cliente da Epic Games agora tem um tempo de inicialização reduzido de 13 segundos em fevereiro para menos de 5 segundos no último teste em agosto. Mas só se for no PC da NASA, né? Porque aqui no meu computador demora uma eternidade para abrir o lanço da Epic, mas enfim. Enquanto aos jogos gratuitos, atualmente a Epic Games está distribuindo os games Blazing Cells e o Cube Ultimate Bundle, que inclui os jogos Cube de aniversário de 10 anos e também o Cube 2. E na quinta-feira agora teremos de graça o excelente The Evil Within 1 e também o jogo de puzzles Eternal Threads, que estarão liberados meio-dia na quinta-feira agora. O que você acha sobre a Epic Games continuar trazendo jogos gratuitos? É aquilo que eu disse já há algum tempo atrás. Na verdade foi o CEO da Epic Games que informou alguns anos atrás que a ideia da Epic Games era continuar entregando jogos gratuitos pelo menos até 2025, que era a data limite ali da Epic Games, e esperar que a loja gere algum retorno financeiro para a Epic Games, né? Com as reduções aí de pessoal, com demissões da Epic Games, a gente até fica um pouco com o pé atrás se a Epic Games vai ou não economizar nos jogos gratuitos, mas é aquilo, a Epic Games já confirmou que continuará trazendo jogos gratuitos. Agora, se serão jogos de peso ou não, é outra história, né rapaziada? O que você acha sobre o assunto? Comenta embaixo pra gente. E agora pulando para uma notícia ruim pra manter o equilíbrio aí, né? O preço do Assetto Corsa subiu e agora o game de corrida custa 60 reais na Steam, exatamente isso. O famoso jogo de corridas Assetto Corsa foi mais uma vítima dos recentes aumentos de preço na loja Steam e agora custa 60 reais no PC, exatamente isso. Essa mudança de preço representa um aumento de 57% no valor do Assetto Corsa, que antes custava 38 reais na loja Steam e sempre que tinha promoção, o game saía ali por uns 7 reais e 59 centavos na loja, geralmente saía de 7 até uns 11 reais mais ou menos, e esse aumento foi praticado pelo estúdio Kunos Simulazione. Pelo menos o aumento do Assetto Corsa está alinhado com o novo preço sugerido pela Valve, que é de exatamente 59 reais e 99 centavos, conforme a gente pode conferir. Essa é a página do Assetto Corsa, 59,99, 15 mil players simultâneos. Se você abrir aqui no Steam Database, você verá que o preço sugerido da Valve é de exatamente 59,99, então foi realmente um aumento aí praticamente automático do game. Sendo assim, pelo menos o Assetto Corsa seguiu o padrão de preços atualizados pela Valve no último ano, diferente do que empresas como Deep Silver e Crystal Dynamics fizeram recentemente na loja, aumentando os valores de games como Metro Exodus e Tomb Raider muito acima do valor sugerido pela Valve. Teve game ali que subiu quase 100% acima do que o valor que a Valve sugere. Enfim, o que você acha sobre esse aumento do Assetto Corsa? Pelo menos não foi um aumento tão radical. Acredite que se o game receber um 90% de desconto vai ficar quase ali por 7 reais nas promoções, porém vamos acompanhar aumento nunca coisa boa. E eu deixei essa tabelinha aqui no meu site com todos os aumentos recentes que eu já trouxe para vocês. E já que estamos falando da Steam, o Postal 3, não Portal 3, é Postal 3, voltou para o catálogo da Steam após ser removido da loja um ano atrás. Quem é que lembra dessa notícia? O Postal 3 foi removido da Steam em novembro do ano passado, devido a problemas relacionados ao DRM do jogo na plataforma da Valve. Eis que finalmente, no último final de semana, no dia 13 de outubro, Postal 3 voltou para o catálogo da Steam e já pode ser adquirido novamente pelo valor de 20,49 reais na loja. Mas é aquilo, é um jogo que é muito ruim esse jogo, tá? Os próprios desenvolvedores falam que o jogo é muito ruim e que nem vale a pena comprar. E segundo os desenvolvedores do Postal 3, o estúdio Running With Scissors, meses atrás a Valve removeu o Postal 3 devido a problemas com DRM. Apesar de ser um capítulo muito sombrio da série, as pessoas ainda devem poder conferir o jogo se quiserem. Fizemos o que pudemos para que isso acontecesse, apresentando 100% menos DRM e algumas falhas a menos para clientes novos e existentes. E daí Postal 3 foi lançado de volta na Steam. A Running With Scissors, os desenvolvedores aí da franquia de Postal, dizem que não é contra a pirataria de jogos, já que eles afirmaram recentemente que não é uma empresa anti-pirataria, explicando que muitos fãs da série começaram adquirindo shooters como Postal por meio da pirataria. Quem nunca jogou um CS 1.6 no Steam, né? No entanto, a desenvolvedora disse que se eles pirateiam o jogo, devem considerar oferecer algum apoio financeiro alternativo aos desenvolvedores. Enfim, assunto de pirataria é um papo para outro vídeo, aqui a gente está passando as notícias e podemos ver aqui Postal 3 de volta no catálogo da Steam. E você já pensou em um game de terror que se você berrar de susto, o game reinicia? Tem muito youtuber aí que vai sofrer com isso aqui, né? Pois é. Com o ressurgimento dos jogos de terror, outro game do gênero foi anunciado neste ano e tem uma ideia bastante original. O jogo chamado Don't Scream está sendo criado no Unreal Engine 5 por apenas dois desenvolvedores. A diferença é que o jogo requer microfone e se você acreditar, o jogo será reiniciado. Você vai ter que jogar muitos aqui, tá? O estilo de arte do game é baseado em imagens encontradas em filmadoras lá dos anos 90, lembrando o filme de A Bruxa de Blair, que inspirou o jogo também Blair Witch, né? O desafio em Don't Scream é simples, explorar a misteriosa Pineville Forest por 18 minutos sem gritar. Mas não problema, o tempo só passa conforme você se move e você não pode prever os sustos. Você tem que então calibrar o seu microfone no jogo para que cada gemido, pulo ou mesmo um pequeno guincho seja percebido com um grito, o que torna as coisas mais difíceis. E daí com dezenas de sustos dinâmicos, cada jogada oferece uma experiência única. Vai ser aquilo, você vai ter que jogar com a boca fechada, mas precisa de um microfone para conseguir jogar. Enfim, esse Don't Scream ainda não foi lançado e está programado para ser lançado ainda em 2023 aqui na Steam. Conforme a gente pode ver na página aqui da loja, ele está como acesso antecipado e será lançado ainda neste ano, tá? Vamos ficar de olho aqui, ainda não indica que tem legendas em português do Brasil, mas vamos ficar de olho aí nesse game, parece ser um jogo de terror muito promissor. E um jogo de sobrevivência primitivo com mundo aberto e construção foi lançado na Steam. O estúdio Poli Slash, eu não sei se eu falei certo, junto com a editora Playway, lançou o game de sobrevivência em mundo aberto chamado de Tribe Primitive Builder, onde você assume o papel de um arquiteto primitivo que deve construir uma vila e levar o povo à prosperidade. No processo, você irá explorar uma grande ilha e extrair recursos e aprender a se proteger da fauna selvagem. E se você desejar, você ainda pode se tornar um líder de pleno direito da tribo, mas para isso você precisará ganhar confiança. Levando em consideração o desconto de 10% no lançamento, Tribe Primitive Builder. Custa agora R$ 54,00 que nasce em 10% de desconto, que vai ficar ativo até o dia 19 de outubro. O game tem legendas aqui em português do Brasil, tá em outros 21 idiomas, meu Deus do céu. É um game até que bem interessante, viu rapaziada? Vamos ficar de olho aí, se receber um desconto melhor, sei lá, uns 20, 30, 40%, vai ficar bem mais interessante, mas é um game que vale a pena dar uma conferida sem dúvidas. E por fim, os jogos da Activision Blizzard serão adicionados ao Ubisoft Plus. E isso não é uma ameaça, hein? Sexta-feira passada, a Microsoft confirmou que finalmente concluiu a compra da Activision Blizzard e a Ubisoft não perdeu tempo em anunciar que os jogos da Activision Blizzard serão adicionados ao Ubisoft Plus. Sendo assim, todos os games que a Activision Blizzard lançará nos próximos 15 anos, incluindo a franquia de Call of Duty muito mais, serão adicionados também ao Ubisoft Plus e será no mundo inteiro pelo que a gente percebeu, tá? Segundo a Ubisoft, em agosto a Ubisoft anunciou um acordo com a Microsoft, concedendo à editora os direitos perpétuos de streaming em nuvem para Call of Duty e todos os jogos atuais da Activision Blizzard e aqueles lançados nos próximos 15 anos, uma vez concluída a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Mas Cassio, por que diácios a Ubisoft decidiu assumir os direitos de streaming de jogos da Activision Blizzard? E o que o acordo significa para Ubisoft e a assinatura do Ubisoft Plus? Bom, segundo o Chris Early, que é o vice-presidente de negócios da Ubisoft, ele disse que assumir esses direitos permite a Ubisoft trazer os jogos da Activision Blizzard como Call of Duty para o Ubisoft Plus, bem como licenciar o acesso de streaming desses jogos para empresas de jogos em nuvem, provedores de serviços de fabricantes e consoles, o que significa que estamos ajudando a expandir o acesso para mais jogadores em serviços de streaming. E quais jogos estão aí fazendo parte do acordo? O acordo inclui todos os jogos da Activision Blizzard que estão sendo distribuídos hoje e inclui todos os jogos que a Activision Blizzard lançará nos próximos 15 anos. E também inclui a franquia de Call of Duty, Diablo e tudo mais, e também DLCs, conteúdos de game, DLCs para downloads, expansões e complementos. Ou seja, tudo que a Activision tem hoje nos catálogos de lojas digitais. E tudo que a Activision Blizzard for lançar nos próximos 15 anos será adicionado ao catálogo do Ubisoft Plus. Diferente do GeForce Now, no GeForce Now vamos ter jogos ali do Game Pass, jogos da Microsoft, porém, no Ubisoft Plus serão apenas jogos da Activision Blizzard. Até o momento não temos nenhum game da Activision Blizzard disponível no Ubisoft Plus. Acredito que daqui para o final do ano já deve começar a aparecer alguma coisa. E também aparentemente esse acordo não vai ser no mundo inteiro, tá? Porque ele é exclusivo em algumas áreas do mundo ainda não citadas. Segundo a Ubisoft, para obter a aprovação da sua aquisição, a Microsoft teve que buscar a aprovação de órgãos reguladores em diversas áreas do mundo. Cada órgão regulador local tinha um conjunto diferente de condições sob as quais permitia que a Microsoft fizesse a transação. Lá no espaço econômico europeu, a Comissão Europeia exigiu que a Microsoft permitisse que o serviço de streaming na nuvem, permitisse que qualquer pessoa que possuísse os jogos naquele território, jogasse os jogos da Activision Blizzard através de streaming gratuitamente. Por exemplo, uma empresa em França poderia ouvir a Microsoft dizer quero transmitir a jogabilidade do Coffee Dutch para pessoas que já possuem o Coffee Dutch. E a Microsoft é obrigada a licenciar esses direitos gratuitamente a essa empresa para que os jogadores possam transmitir os jogos de sua propriedade. É conhecido como um trago ao seu próprio jogo, e é por isso que os direitos não são exclusivos em algumas regiões. Ou seja, esse direito da Ubisoft Plus com os jogos da Activision Blizzard aparentemente não vai ser no mundo inteiro, vai ser só em alguns países ali, que a Microsoft fechou o acordo de trazer o seu próprio jogo gratuitamente para a nuvem. Acredito que deve ser exclusivo lá da União Europeia. No Brasil, acho que a gente não deve ver a Activision Blizzard no Ubisoft Plus, mas ainda não temos 100% de certeza se vai ou não chegar aqui para todo mundo, né? E também temos aqui uma pergunta bem interessante. Onde os jogos da Activision Blizzard estarão disponíveis para transmissão no futuro? Segundo a Ubisoft, da nossa parte, isso é algo que veremos com o passar do tempo e as coisas evoluem. Nossa expectativa é que eles estejam no Ubisoft Plus, e então teremos o direito de poder licenciá-los individualmente também para as empresas. Talvez haja alguma empresa em algum lugar do mundo que queira licenciar esses direitos e adicioná-los ao serviço de streaming, que possui ou iniciar um novo serviço de streaming. E acho que isso fará parte da divisão dos próximos 15 anos ou mais como o streaming evolui. Para esclarecer, todos os jogos que viram da Activision Blizzard nos próximos 15 anos e os jogos que já existem agora, a Ubisoft tem direito de imagem sobre esses games perpetualmente, tá? Ou seja, daqui 16 anos, se o acordo acabar, a Ubisoft Plus, a Ubisoft, vai continuar com direitos de transmissão desses jogos, todos lançados no período de 15 anos e também os atuais agora. Então, os jogos de 15 anos no futuro para trás estarão aí com direitos da Ubisoft Plus. E assim, mesmo depois de os termos desse acordo terminarem, a Ubisoft ainda terá direitos a esses jogos e ainda serão capazes de fornecer esses games a pessoas e empresas em todo o mundo, por isso há muitas possibilidades. Ou seja, se um ano depois dos 15 anos de acordo acabar, a Ubisoft ainda vai ter direito de todos os games que foram lançados no período ali de 15 anos e também os atuais games de hoje. Mas, convenhamos, quem é que vai assinar a Ubisoft Plus para jogar jogos da Activision Blizzard? Se você quer jogar jogos da Activision Blizzard, você vai assinar o Game Pass, né? Meu Deus do céu! A vantagem ali do Ubisoft Plus seria jogar alguns games ali da franquia de Assassin's Creed ou outros jogos de lançamento da Ubisoft mesmo. Mas, sei lá, assinar a Ubisoft Plus só para jogar os jogos da Activision Blizzard, acredito que não vai valer a pena porque esses jogos da Activision Blizzard também chegarão ao Game Pass. Então, tipo, o Game Pass é um serviço muito melhor do que o Ubisoft Plus. No futuro, sei lá, se o Ubisoft Plus aparecer no Game Pass, aí beleza. Mas, até o momento, eu não vejo muita vantagem em jogar os jogos da Activision Blizzard através do Ubisoft Plus, pelo menos aqui no Brasil, que o Ubisoft Plus é muito caro, né? Bom, enfim, comenta aí embaixo o que você acha sobre os jogos da Activision Blizzard serem adicionados ao Ubisoft Plus. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se você gostou das notícias, considere deixar uma inscrição e também um like aí no vídeo. Comente o que você achou sobre os assuntos abordados. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais! Falou, grande abraço e até mais!